Ana Clara levantou cedo no feriado para ajudar na confecção do tapete. Aí eu contornei a uva, fiz o terço e a gente agora vai terminar de pintar o peixe. Você acha que é importante ajudar? Sim. Por quê? Porque além de ajudar eles a fazer, acaba mais rápido e sobra um tempo para a gente fazer as coisas, ajudar a rua a ficar mais bonita também. A pequena de apenas 9 anos é apenas uma dos cerca de 80 voluntários que dedicaram uma parte do dia na decoração das ruas do Faísqueira. Alexandre teve uma função importante, foi ele quem fez os desenhos. Esses desenhos representam a hoste sagrada, que é o Corpo Cristo. E esses desenhos basicamente são o desenho do cálice, da hoste, do pão e do vinho. Boa parte da matéria-prima usada para fazer o tapete é reaproveitada. O pó de serragem é responsável por quase toda a decoração. Neste cálice o pó foi colorido para o desenho ficar mais bonito. Além da serragem, borra do café, farinha de trigo vencida e casca de ovo também são reaproveitados. Mas para garantir o material, a equipe precisa batalhar. A gente percorre as serralherias, vai em padaria pedindo trigo vencido, casca de ovo. Então esse material é todo doado. A confecção dos tapetes é uma tradição popular que une os cristãos. O objetivo é traduzir o amor a Jesus presente na Eucaristia. É um dia hoje de festa para nós católicos, onde nós queremos expressar no tapete ali a sua própria vida. Então as pessoas vão lá, fazem com carinho, colocam seus pedidos, as suas preces. E muito mais o que se enfeitar as ruas com tapete, elas estão enfeitando o coração para que Jesus possa passar nesse dia na vida delas. E muito mais East. E muito mais. Obrigado.